Como parte da Operação Presidente Dutras Segura, o Grupo de Resposta Tática com o apoio da SENARC e da Polícia Civil deflagrou mais uma etapa na busca por ações criminosas na região central do Maranhão. Nesta fase, os policiais revistavam ônibus e buscavam por drogas ou suspeitos, principalmente em deslocamento entre as cidades. É uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e nós da SENARC estamos fazendo a operação com cães aqui na abordagem a veículos de transporte de passageiros, ônibus, vans e até veículos. O objetivo é achar armas e drogas com a utilização dos cães farejadores de detecção da SENARC. Para a segunda etapa da operação foram usados quatro equipes aqui em Presidente Dutras e cerca de 20 policiais em toda a região central do Maranhão. Aqui são usados cães especializados em detecção de entorpecentes e também de armas. Os cães farejadores entravam nos veículos e verificavam as bagagens. São cães altamente treinados por seus condutores, já tem muitos serviços prestados ao longo desses quatro, cinco anos ao estado do Maranhão. Então, se porventura houver algum veículo que tenha esse tipo de objeto ilícito aqui nesse ponto de parada de passageiros, nós vamos encontrar. Nessas incursões, o uso dos cães farejadores é fundamental, tendo em vista a fácil localização de drogas quando há participação desses animais. Até mesmo pequenas quantidades são detectadas por eles. As ações da Polícia Civil não tem local específico para acontecer. A qualquer momento, eles podem parar qualquer veículo ao longo do perímetro de Presidente Dutra e revistá-los. Nesse caso aqui, a polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha que foi detectada pelos cães farejadores. Agora, eles revistam toda a bagagem desse passageiro, provavelmente irão liberar o motorista e o suspeito, segundo as primeiras informações que a gente tem, não instalou o local e conseguiu fugir. Nós pegamos um material que é utilizado para armazenar e triturar a droga maconha, o cão detectou e nós conseguimos então apreender. Está aqui o material, você vê que só tem vestígios da droga e o cão de pronto detectou e nós conseguimos localizar na mala da pessoa esse material. Essas ações estão sendo desenvolvidas das principais estradas da região, com parada de ônibus em pontos específicos. Nós estamos realizando abordagens por toda a cidade, nesse momento nós estamos priorizando os transportes de passageiro que ocorrem entre as cidades aqui da regional. E esse trabalho vai ser contínuo durante todo o dia com a utilização dos nossos cães de detecção.